Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Rua do Medo parte 2 aqui no canal. Bom, eu já falei sobre a Rua do Medo parte 1, 1994, vou deixar aqui no comentário a minha crítica. Logo adiantando que eu não gostei do primeiro, mas com esse segundo eu me surpreendi, todo mundo já tinha me contado que gostou muito e achava que eu ia gostar desse. E realmente eu amei esse filme, o parte 2. Acho que foi um das raras coisas, né, tipo do 1 não ser tão legal e o 2 ser muito bom. Então eu amei esse. E nesse filme aqui ele continua lá com a Dina e o irmão, e eles vão atrás da única sobrevivente do massacre, no acampamento, acho que é Nightwing, uma coisa assim. E lá ela vai, no começo ela não quer ajudar eles, mas aí ela resolve contar lá o que aconteceu nesse acampamento. Pra eles terem uma noção de como escapar dessa maldição. E aí vai pra 1978, onde tem lá esse acampamento. Pra quem não sabe, né, quem assistiu o filme, com certeza sentiu que tinha muita vibe do filme Sexta-feira 13, né. A questão do acampamento, dos monitores. E uma curiosidade sobre esse filme é que esse filme foi gravado no mesmo acampamento que foi o filme Sexta-feira 13, parte 6. Então lá também foi gravado o Crystal Lake, tudo a mesma vibe. E também dizem que lá nesse local é maldiçoado na vida real, né. Não sei. E também pra quem é fã, pode ir lá nesse lugar visitar. É aberto ao público. Então por isso que tinha ali uma vibe muito parecida. Foi o mesmo local do filme Jason, Sexta-feira 13, parte 6. E aí lá tem a rivalidade, né, de Shadeside com Sunnyvale. E aí a gente tem a Ziggy, que eu gostei muito da personagem dela. É a Sad Simpsons. Sad? Esqueci o sobrenome dela. Também tá lá naquela série de sucesso da Netflix. E aqui ela tá ótima, o personagem dela. E tem a irmã dela, a Cindy, né, que é toda certinha. E é uma monitora também. E aqui ela sofre lá bullying, né. Tem aquela rivalidade das duas cidades. E aqui nesse filme a gente vai ver como a bruxa lá já fez algumas vítimas nesse acampamento. E como é que ela sobreviveu. E aí a Ken, a Dina, acha que descobrindo isso vai conseguir salvar a namorada dela. Eu gostei muito da personagem da Ziggy e ali aquela questão dela com a irmã dela. Inclusive, assim, nas partes finais ali do filme, aquela união delas, que elas não se davam muito bem. E aí depois fica uma coisa bem emocionante. Elas ali se reconciliando ali durante o... ali o filme. Tem também a questão do romance, né. Tanto o par romântico da irmã dela, quanto o dela são bem legais. Tem bastante química, gostei. E a questão também do vilão, né. A gente viu ali tudo que aconteceu com ele, como a bruxa possuiu ele. E ali, além daquela parte ali do slasher, né. Das mortes ali atacando no acampamento. Também tem a questão da bruxa. Tem uma cena bizarra que elas caem lá no... Tipo, entram na casa da... Onde era a casa da Sarafia. E aí tem tipo uns corações, uma coisa pulsando. É bem legal. Ficou bem assustador. Eu acho que misturou bem. Tanto tipo a parte do slasher com a parte sombria do filme. Então ficou muito bom mesmo. Vale a pena aí vocês assistirem. Eu só achei agora, né, o filme pra assistir. Eu tô sem Netflix. E aí eu fui achar num site online. Ainda vim postar agora, no rede de canais. Demoraram um pouco pra postar. Geralmente eles postam bem rápido. Então pra quem não tem Netflix, como eu, vai lá no site rede de canais que já tem os dois filmes. Tanto o parte 1 que eu assisti lá também e o parte 2 que eu também assisti lá. Ótima imagem, qualidade, ó. HD. Eu gostei muito porque, tipo, aqui nesse filme ele revelou algumas coisas, né. Mas também não revelou demais. Até porque ele vai deixar aí, acho que o prato final de toda a história pro terceiro e último filme, né. Porque esse mundo é uma trilogia que é a Rua do Medo, acho que 1668, acho que é assim. Tanto que o final já dá indício lá dessa nova história. Então deve ser nessa que a gente vai descobrir tudo. Como é que quebrar a maldição lá da bruxa, da Sarafia. Se a cidade vai deixar de ser amaldiçoada ou não. Eu não sei se a namorada da Dina vai sobreviver. Talvez não, né. Pra dar uma coisa emocionante. Não sei como é que vai ser. Mas eu gostei muito da personagem da Zig. Amei ela. A irmã dela também era meio chatinha no começo do filme, mas depois ficou bem legal. E o cara que é o vilão, né. Que fica possuído lá pela bruxa. Muito bom o personagem dele. Inclusive tem uma cena que eu me lembrei muito de Sexta-feira 13, né. Que é quando ele vai lá matar algumas pessoas. E aí ela empurra ele, bota um saco na cabeça dele. Me lembrou do início ali das matanças do Jason. Porque antes ele não usava a máscara. Nos primeiros filmes ele ainda não usava a máscara de óculos. Ele usava tipo um saco na cabeça. Então ficou muito semelhante. E a cena final é muito legal. Achei interessantíssimo. Então eu amei esse filme. Indico super pra assistir. Top demais. Agora eu quero saber aí se vocês já assistiram esse filme Rua do Medo 1978. Mediam aí nos comentários.